Vários verões, várias noites, várias mulheres, vários problemas 202 Peguei carona com a caneta e vou seguir viagem Quem não tem grana se prozinha na laje Trinco e louva a vontade, um radão na pista Ferro dá um chinelo alucinado com o sol que brilha Que herade já faz parte da rotina Mas nada impede, aqui em ferro Às vezes é na simplicidade, ninguém guia e se diverte Sem piscina igual a pela pro mangueirão No busão de calote zoando plantão com os irmãos Tem coisa que dinheiro compra no trastão Essas são os que ficam eternamente no coração Não esquenta a cabeça, se não vai rachar o corpo O perrengue de novo o povo, mas não entrega o jogo No vingão, final de campeonato, em folha cabeçada Família, expulsou o bebê em casa Tomando várias caixas, me dando gol Animação geral, a não ser brutal Aposto com a pele gelada, mas nada perdido até o final Lutando no último minuto, bolado Meio fruto, mas não desisto nunca Felicidade, virtude, ninguém é que disputa O lugar ao sol, o lugar ao sol Dispenso mais notícias, graças de uma vista em vista Na pista do horizonte, nada me tira desse trânsito Brisa leva nós, meus amigos sentados na areia Todo instante, céu azul, renova esperança De as melhores adiante No perfus o calor sempre é escaldante Então vai vento, o sol fervendo Cinquenta graus de problemas eu vou vivendo Curtindo o vento, céu azul pleno Renova o semante pra seguir Melhor então Então vai vento, o sol fervendo Cinquenta graus de problemas eu vou vivendo Curtindo o vento, céu azul pleno Renova o semante pra seguir Melhor então Clima tropical, nada mal, visão bela natural Combustível vivo pra animação pessoal Tenho um réu no bolso, saco cheio no osso de praxe Saio em busca de novos ares Nas ruas copos desfilam de lá pra cá, verdadeiro oásis Mulherada, minicaias, atraem olhares Esqueço do mau tempo nebuloso Desse momento vergonhoso, acusam a imaginação No derente da vela visão, passarela moderna Desfile de pernas que te deixam louco Fim de semana, chama-me a ponto, vou nessa missão Desgrava a noite, promete mesmo Na minha situação zerada Nada de dormir, vou pra pista ou pro sol alto Rever os amigos que fortalecem lado a lado Faço minha parte, arte de viver nesse mundo injusto Aqui o verão não acaba igual as verdades desse discurso Quando o tempo fecha uma nova luz no fim do túnel Raios que aquecem deixam marcas Alegria, solução pra tu Então vai vendo, o sol fervendo Cinquenta graus de problemas eu vou vivendo Curtindo o vento, céu azul pleno Renova o semante pra seguir Melhor então Então vai vendo, o sol fervendo Cinquenta graus de problemas eu vou vivendo Curtindo o vento, céu azul pleno Renova o semante pra seguir Melhor então Moto Pronto No Home Pico Obrigado. Obrigado.